Bom, Monique Danelo, seja bem-vinda ao nosso de placa, a informação tá aí na tela, o Pedro vai ter que passar por uma atroscopia, vamos falar desse assunto, vamos falar do Flamengo agora, o Flamengo que perdeu pro Fluminense, fim de semana foi turbulento, né, pro Flamengo, tem a derrota do campo pro Fluminense, tem as críticas ao Renato... Péssima coletiva do Renato... A coletiva do Renato que é sempre mais do mesmo, né, eu já tô legal de coletiva de Renato Caúcho há muito tempo, né, desde os tempos de Grêmio, e tinha uma parte da torceira do Grêmio que às vezes esquecia que torcia pelo Grêmio e torcia, passava a torcer pro Renato, e não conseguia dissociar as coisas, era um negócio complicado, mas enfim, Renato continua o mesmo, mas além de tudo isso, tem a questão da lesão no menisco do Pedro, tem cirurgia marcada, Monique, passa pra gente, a sequência desses acontecimentos, qual é a grande confusão que tá formada, o que que vai vir por aí nos próximos passos, enfim, esclarece pra gente, Monique, boa tarde. Boa tarde, Jorge, pra você, pra todo mundo aí no programa, pra quem tá em casa acompanhando a gente, essa foi uma notícia que caiu como uma bomba, né, Jorge, porque são muitas lesões, são muitos desfalques por lesão no Flamengo, e na teoria, depois que o Pedro sentiu o joelho, depois da pancada que ele levou e ele fez os exames, os exames não tinham constatado nenhuma lesão, foi isso que foi informado pelo Flamengo, o Pedro ainda fazia atividades leves, né, tinha um cuidado com ele por conta dessas dores, ele ficou à disposição no meio de semana pro jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, só que depois de entrar no segundo tempo, fazer aquele gol de pênalti, que foi um gol importantíssimo pra que o Flamengo tivesse uma situação melhor no jogo dessa quarta-feira aqui no Maracanã, o Pedro voltou a sentir dores, então ele ficou fora do Fla-Flu desse fim de semana, porque ainda sentia essas mesmas dores, e aí passando por um novo exame, ontem, domingo, foi constatada essa lesão no menisco e a necessidade de fazer essa arteroscopia, então, tem vários pontos, né, sobre isso pra gente falar, Jorge, a primeira grande questão e a grande interrogação é, será que de fato não tinha nada que pudesse agravar a situação do Pedro, será que ele de fato tinha condições de ir a campo no jogo contra o Atlético no meio de semana, será que entrar na segunda etapa não acabou agravando a situação dele, as dores permaneceram, né, foram dores constantes no joelho depois da pancada, então, isso ainda é uma interrogação, o Flamengo não vai se manifestar antes do procedimento, normalmente, depois dos procedimentos cirúrgicos, o Flamengo divulga sempre uma entrevista em áudio do doutor Tanuri, explicando tudo o que aconteceu no procedimento, o que o atleta tem, como será a recuperação, então, estamos na expectativa por esse comunicado oficial do clube hoje, depois que o Pedro passar por essa cirurgia, só que um detalhe interessante é que o Pedro não vai ser operado apenas pelos médicos do Flamengo, o Luiz Antônio Vieira, que é o médico do Pedro, aquele mesmo que fez a cirurgia dele, quando ele era atleta do Fluminense, uma cirurgia muito mais grave no joelho, porque foi uma cirurgia de ligamento, foi ele quem constatou essa lesão numa consulta que o Pedro fez depois desses exames do domingo, e ele vai... É o mesmo joelho, Monique? Agora você me pegou, tenho que dar uma olhada se é o mesmo joelho, mas o Pedro vai ser operado pelo mesmo médico, então, é um médico que já conhece o histórico do Pedro, e com quem o Pedro se sentiu confiante de se consultar para ter essa opinião. A informação que eu tenho, Jorge, e a gente sabe que muita coisa está sendo divulgada de ontem para hoje, é que foi uma coisa em comum um acordo, o Pedro não foi ao médico sem falar com o Flamengo, o Pedro foi ao médico com o aval do Flamengo, e o Flamengo, o Pedro e o doutor Luiz Antônio Vieira chegaram a esse acordo de passar por esse processo. Obrigada, VES. Joelho direito, os dois casos. Então, assim, essa é a informação que a gente tem, o Vitor pode até complementar também se ele quiser, ele também conversou com algumas pessoas do Flamengo, de que não tem uma discordância, de que o Pedro não se rebelou e foi lá no médico por conta própria ver o que estava acontecendo, que foi uma decisão das três partes, e o Pedro vai ser operado hoje com o doutor Luiz Antônio e com o doutor Márcio Tanuri, que é o chefe do UDM do Flamengo. É hoje a cirurgia, né? Isso, é hoje, Jorge. Besseque, você tem apuração complementar desse assunto? Tudo isso que a Monique falou, a informação que eu tive é que o Departamento Médico do Flamengo, como a Monique falou, ele sempre costuma dar esse parecer aí, que ele fará isso após a cirurgia, não sei que horas vai acabar a cirurgia, talvez hoje ou amanhã de manhã o Departamento Médico vai falar, mas eu conversei com pessoas do Departamento de Futebol do Flamengo e com uma pessoa que trabalha com o Pedro e eles disseram que não há estresse do Pedro com o clube, que não tem esse estresse, que o Pedro não está com essa sensação de que o clube errou e tudo, pelo que eles falaram, foi feito o exame depois do jogo contra a Juventude e que mostrou edema ósseo, mas não mostrou lesão. E aí as dores continuaram, que o Pedro... O Pedro chega a ser relacionado, né, Monique, para o jogo contra o Cuiabá, ele foi relacionado para aquele jogo e depois de ser relacionado foi cortado, porque estava doendo, estava com dores no local, joga contra o Atlético Paranaense e depois no outro exame detectou. Se ele tinha ou não condição de jogar contra o Atlético Paranaense, eu não tenho condição de avaliar, né? O Renato falou que sabia, né, Vitor, na coletiva. Eu não seria irresponsável de dizer se ele poderia ou não jogar contra o Furacão. Eu acho que é muito sério, é muito importante a gente entender os caminhos que levaram o Renato a tomar tais decisões. É quando o Renato, na coletiva, fala sobre a utilização do Bruno Henrique contra o América, né, no Independência, um jogo contra o Mítico de Banhão. Não, 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 não sei se foi contra o América, não, eu não sei. É, enfim, mas ele... Eu não sei se foi, ou foi contra o Atlético Paranaense... Contra o América e ele jogou. Não, ele jogou, mas a gente fez essa coisa no último lance ontem. Ou foi, ou anteontem, ou foi contra o Atlético Paranaense, ou foi contra o próprio Juventude. Tá. Juventude, Vitor, chegar a uma conclusão que foi Juventude. É, ou um ou outro. Tá, de qualquer maneira... Porque o Bruno Henrique não joga é contra o Cuiabá, né? Isso. Então seria um dos dois. De qualquer maneira, o Renato diz na coletiva de sábado, ele fala assim, ah, pros cornetinhas de fora, que gostam de tumultuar aqui dentro, tô usando textualmente os termos do Renato, tá? Hoje a gente tá pagando pelo Bruno Henrique, porque nós colocamos o Bruno Henrique quando ele deveria ser poupado. Que isso? Ele falou isso na coletiva. Justamente pra não falarem por aí que a gente tá poupando. Pô, vocês ficam dizendo que a gente aqui fica poupando... Ele diz que ele só poupou contra o ABC, que foi o único jogo que de fato ele poupou, ele repete essa frase sempre, né? Mas eu não falei, Jorge. Ô, Ricardinho, quando o treinador assume que botou o cara pra jogar quando ele deveria ser poupado porque a corneta vem de fora, de rede social, eu acho isso grave. Eu acho que isso diz muito sobre os tempos que a gente tá vivendo. Você tá corretíssimo. E eu tenho falado disso aqui, a figura pública, o atleta, o treinador, o cara de alto rendimento, o cara que tem cobrança de massas, esse cara precisa, ele precisa moldar de uma maneira melhor, de uma maneira que não impacte destrutivamente no trabalho dele, a relação com rede social. Rede social não pode escalar time. Rede social não pode ditar decisão. Quem toma decisão é quem tem a caneta, quem toma decisão é quem escala, pô. Eu falei no último lance do sábado e vou repetir. Foi uma irresponsabilidade o Flamengo colocar em campo o Bruno Henrique, o problema que ele tinha. Porque o Renato fala, a gente sabe que ele tinha o problema e que poderia estourar. Cara, isso não existe. Se você sabe do risco, tem que tirar o cara. O Flamengo fez o contrário. O Flamengo colocou o cara em campo, pode arrebentar a carreira do cara. Eu vou contar uma história aqui, rápida, que o Leão cansou de contar no Mais 90. Na final da Libertadores de 2003, o Elano ia tomar uma infiltração para jogar, o Leão proibiu o Elano de tomar a infiltração, e ele não jogou. Santos e Boca. Porque assim, André, é muito complicado, sabe? Você hoje tem os exames lá que medem o CK, o risco iminente de desgaste e tal. Então, se você tem, eu acho que essa preocupação com rede social é excessiva, tá? Mas beleza, vamos lá. Vamos imaginar que no Flamengo e qualquer clube se leve muito em consideração esse termômetro, o que vem das redes. Então, você tem um jogador que está correndo seríssimo risco de estourar. Os exames medem isso. Você tem como prever isso. Então, se você está muito preocupado em dar esse esclarecimento para o torcedor, você vai lá e expõe aqui, ó. Eu não vou colocar para jogar, porque está vendo o exame aqui, ó. Esse cara vai estourar a qualquer momento. Não é o melhor caminho? Não é muito mais fácil do que você deixar a M acontecer? Eu acho que sim. Mas eu só queria saber da Munique, para deixar claro assim. O Pedro sentiu a lesão e entrou em campo pela Copa do Brasil sabendo que ele estava lesionado. Ó, desculpa, André. O André, o Renato, na coletiva, nessa mesma resposta que ele dá sobre o Bruno Henrique, ele diz o seguinte, o Pedro estava com muitas dores no joelho, levamos ele para jogar contra o Atlético, a gente sabia, a gente sabia da necessidade, a gente sabia do risco. Ele disse isso. Ele disse isso. É assim. São coisas ligeiramente diferentes. Então, o caso do Bruno Henrique foi o seguinte, o que ele disse, né? Ele colocou para não falarem que ele poupou. Foi o que ele falou. O caso do Pedro, o que ele fala é o seguinte, colocamos porque sabíamos do risco e precisávamos dele. Né? Era um jogo decisivo. Agora, só para deixar claro, Mulique, o Pedro sabia disso? Sabia que tinha uma lesão no menístico? Não, porque a informação que a gente tem é que essa lesão no menístico só foi constatada no exame feito ontem, domingo. Até então, todas as informações que a gente vinha, eu estava até procurando ver se eu achava aqui como era o tweet exatamente, mas logo depois que o Pedro levou a pancada, logo depois da partida, o Flamengo divulgou um comunicado dizendo que o Pedro fez exames que não constatou lesão e que ele iria seguir tratamento das dores no joelho. É, Monique, o que o Flamengo fala é, ele joga contra o Juventude, tem a pancada, sai no início do segundo tempo. Aí o Flamengo faz um exame no dia seguinte e o Flamengo fala, não foi constatada nenhuma lesão de ligamento, porque tinha suspeita em tecido. Não foi, mas foi detectado um edema ósseo, perfeito? Aí ele vai, fica sem treinar no dia seguinte, treina para o jogo, para o jogo contra o Cuiabá, é relacionado. Mas não joga. Na hora que sai a escalação, vem o comunicado dizendo que o Pedro permanece com dores no joelho e por precaução o Flamengo tira ele. Aí ele treinou dois dias, foi relacionado para o jogo. Na hora do jogo, o departamento médico falou, não, ele vetou ele para o jogo. Ele estava relacionado, mas o departamento médico vetou ele para o jogo. Beleza, porque estava com dores ainda. Aí continuou, o jogo contra o Cuiabá foi domingo, treinou segunda, se não me engano, treinou terça e foi para o jogo contra o Atlético. Entrou no segundo tempo e jogou. Na quinta-feira, o Flamengo fez o exame e nesse exame detectou essa questão aí no ligamento medial, entendeu? Então, quando ele entrou em campo, sabia que tinha o edema ósseo, mas não sabia que tinha a lesão ligamentar. Baseado nas informações, a gente não é médico, nem teve acesso a exames, mas as informações, elas nos mostram o quê? Não havia lesão e a entrada dele em Curitiba, em campo, provavelmente provocou um agravamento. A coisa evoluiu de um edema para uma lesão de menisco. É isso, né? É, porque assim, porque o menisco, ele não é citado até o momento final, né? Exatamente, já foi citado ontem. No primeiro, no primeiro, preocupação era ligamento, não tem ligamento. Mas tem um ócio, ninguém falou do menisco, né? Para o público, para o público, o médico não falar que ele tem uma lesão de menisco e tal, dane-se, dane-se, dane-se. O compromisso do médico é com o seu paciente, é com o seu paciente. Então, assim, se o Pedro tem confiança no departamento médico, aí é uma relação dele com o médico que o tratou. Agora, o que acontece de um jogador entrar em campo se sacrificando, sabendo dos riscos? Gente, isso acontece toda hora. Isso acontece toda hora. Toda hora. Inclusive, a gente tem o exemplo, André, do Rodrigo Caio, né? Aqui na reta final do Brasileirão. O Rodrigo Caio dá aquela entrevista falando que ele sabia que tinha o risco de piorar muito e a gente viu ele pagando preço agora esse ano, mas ele quis. Ele falou, eu quero. Monique, eu acho que o caso mais emblemático que nós temos aí no futebol brasileiro é o Ronaldo em 2002. O Ronaldo só podia jogar 70, 75 minutos. É só você procurar a ficha de todos os jogos, ele sempre foi substituído com 70, 75 minutos, entrava o Luizão, entrava enfim. Então, assim, o cara sabe dos riscos que está correndo, mas aí, ele tem que saber. Aí, é uma relação, se o departamento médico escondeu dele é algo muito mais grave que ele tem que resolver. Se escondeu do público, se escondeu, aí, realmente, é questão de... O torcedor, eu acho que tem o direito de saber que é outro erro que o Renato Gaúcho comete na entrevista dele. Que ele fala que ele não tem que dar explicação para jornalista, como se ele estivesse dando explicação para jornalista. Ele está dando explicação para o torcedor.